Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Matheus Gustavo do portugueseficiente.com.br Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado por estar aqui assistindo. Vejamos a aula de hoje. Falaremos sobre uso inadequado de gírias em redações. Cuidado com o é nóis, com o demorou, com o só, com o e aí, véi. Então vejamos. O uso de gírias é aceitável em situações de comunicação informal no dia a dia. Olha os exemplos. Uma conversa entre amigos, em uma narração, aqui em uma tira. Até se você ler essa tira aqui, por que gírias não é aceitável em redação? Porque talvez a pessoa não entenda o que você quer transmitir. Por exemplo, olha aqui a tira. E aí, tio, de boa? De boa o quê? Que tipo de boa na lagoa, saca? Lagoa? E tem jacaré? Coé, véi. O cara tá viajando aí. Ah, e ele tá de férias, então? Tá vendo que aqui não teve uma comunicação bacana, mesmo sendo aqui um quadrinho que está exemplificando. No quadrinho é aceitável? Sim. Mas aqui está exemplificando que um não entendeu o outro aqui. Então, por isso também, a gíria não é aceitável. Uma das condições dela não ser aceitável em uma redação é este motivo. Mas a conversa entre amigos está liberada aí. Sacou? Em dissertações, usar gírias é algo que não é aceitável. Uma vez que esse gênero pede uma linguagem informal. Olha um exemplo aqui. Atualmente, os adolescentes estão ligados nas novas tecnologias. Ligados? Então, quer dizer que as tecnologias são ligadas a eles? Mas que é uma gíria. Por exemplo, ficaria assim. Atualmente, os adolescentes estão atentos. Ou então, conhecem bem as novas tecnologias. Tá vendo que esse ligado, além de ser uma gíria, dá aí um duplo sentido? Quer dizer que as tecnologias estão ligadas neles? Estranho, não é? Então, cuidado aí com as gírias nas suas dissertações. Aqui vejamos mais um exemplo. É preciso uma mudança da água para o vinho. Assim, em uma conversa, nós conseguimos entender isso, não é verdade? Que na realidade é preciso uma mudança radical. Mas, por favor, não coloque em sua redação. Aqui, algumas gírias. Arregaçar as mangas, que é o mesmo que dar início a um trabalho. Baixar a bola, que é acalmar. Bater na mesma tecla. Insistir. Com a faca e o queijo na mão. Fica até bonito, né? Falando de tal, está com a faca e o queijo na mão. Mas, na redação não. Com tudo para resolver um problema. Então, fique atento. Olha aqui, mais uma dica para você. Aqui é apenas algumas dicas. Você sabe várias outras que você abreviei nas suas conversas, né? Marcas de oralidade. O que é isso, professor Matheus? Evite as chamadas marcas de oralidade. Expressões informais típicas de conversas mantidas com amigos. Exemplos. Daí, né, tá. Então, evite essas marcas de oralidade. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Por favor, inscreva-se no canal para que você possa acompanhar novos vídeos. Clique em gostei, deixe o seu comentário nesse vídeo, falando o que você achou da aula. E se você quiser 10 dicas do que não fazer em uma redação, clique aqui que você saberá mais 10 dicas. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Professor Matheus Gustavo, do portuguesa-eficiente.com.br E se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa acompanhar novos vídeos. E se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa acompanhar novos vídeos.